Neymar já treinou com bola no centro de treinamento da seleção brasileira em Teresópolis, no Rio de Janeiro. O atacante completou hoje 80 dias de recuperação da cirurgia no pé direito. Com a chegada de mais quatro jogadores, a seleção está completa para esta primeira etapa de treinamento. A maioria ainda dedicou o dia aos exames clínicos e aos testes de avaliação física. A bola só rolou no campo para Danilo, Gabriel Jesus e Neymar. A programação foi antecipada e Neymar terá mais 11 dias de preparação até o amistoso contra a Croácia em Liverpool, dia 3. A comissão técnica considera fundamental a presença dele em campo antes da estreia na Copa. Neymar é o dono da bola na seleção. Treinou cercado de todos os cuidados. Os movimentos foram leves para evitar impacto. Nos exercícios de conclusão a gol, ele usou o pé esquerdo e o direito operado também. 80 dias depois da cirurgia, Neymar vai se soltando aos poucos. Para a comissão técnica, ele está bem de cabeça. Só precisa recuperar a confiança. Todo atacante sempre, como o Néstor Ronaldo ou mais, são diferentes, são especiais. E a gente tem que deixar um pouco essa coisa de ele ser especial mesmo. Neymar é a maior esperança ofensiva de um time que começa por um grande goleiro e que tem dois ótimos reservas. Alisson, Ederson e Cássio são novatos em Copa, mas contam com toda a confiança do tetracampeão Tafarel. O momento hoje da escola brasileira de goleiros é muito alto, é muito reconhecido, principalmente lá fora. Também para mostrar que realmente a nossa escola está andando no caminho certo.